Esse aqui é o nome do desenho Google, esse aqui é o nome do filme do Aladdin, lá de 2019, esse é o do filme da, dos anos 90, que foi feito a fase original pelo nosso ator, que já morreu, Fabio Wieners, e aqui no Brasil foi o Marcio Semões, aqui no Brasil a gente teve, em 2019 a gente teve o filme com o Aviat, quando a gente teve a sorte que o Will Smith, o Marcio Semões, ele que faz o nome do filme dele, então ele teve a sorte que foi ele que demandou ele, então foi bem interessante, mas nessa coleção a gente teve o Aladdin, acho que é o Jasmine também, e o Abu, se não me engano, acho que é isso, mas também ficou bem bonito, tá? Ele é do azul, né, mas ficou bem diferente, mesmo, ao olho dele, o dente, o jogo da manhã, tem um filme que foi com o Pop, né, outras funções dele, né, desejo que ele, ele, ele tem, para ver o filme, ele para de usar o bracelete, depois ele volta a usar o bracelete, né, meio sem a sensação, mas, ele foi interpretado, mas o, a, mas o, é, o visual dele, bem legal, ó, dá o gênio, o gênio eu não sei se mais poder usar a Disney, né, então galera, deixa o like, tchau!